Ok, então, que tal partirmos para o Alto Estelar? Sim, vamos lá. Certo, e agora? Pode subir. Algum problema? É claro que não. Não tem muito espaço. Tudo bem. Vai, merda. Segura firme aí. O Alto Estelar fica além das marcas. Bom, veremos se esse ancestral vivo é responsável pelo desaparecimento do meu povo. Olha, lá dentro da ruína, talvez a gente ache dados que seu modelo de foco não consegue decifrar. Tô enviando uma atualização pra você poder ficar por dentro. Ah, obrigada. Você lida muito bem com o foco. Foi por isso que você foi exilada? Não, exatamente. Eles me exilaram quando eu nasci. Na verdade, tudo que eu fiz depois, incluindo aprender a usar o foco, foi longe deles. E sua familiar? Vai ficando mais fácil. Quê? Ficar agarrada a um heliodo? Também. Só se concentra em pilotar essa coisa, tá bom? Claro. Lá na praia, tem alguns dos nossos barcos desaparecidos. E pelo jeito, a encosta da montanha é cheia de construções. É o que o vidente vai e viu. Vamos tentar refazer os passos deles. Eu vou descer. Terra firme, graças aos ancestrais. Ká, vamos seguir o rastro do seu povo. Vamos tentar descobrir por que vieram pra cá. Parece que deixaram os equipamentos pra trás. Eu que não queria ser alvo desse troço aí. Armas da Marinha Quen são usadas em pontes de corda, em perímetros pra defesa. A balista acabou com a blindagem da máquina. Os virotes também parecem robustos. Meu povo teve que lutar enquanto construía isso. Mas seguiu em frente. Vamos continuar atrás deles. Eles tinham uma operação e tanto aqui. Não sei. Mas aposto que o Londra tá envolvido. Bom, parece que fizeram umas escadas pra chegar naquela escavação. Mas o caminho tá destruído. A gente inventa um jeito de subir. Podemos usar os virotes como apoio. Boa ideia! Solta! Vou subir e dá uma olhada! Foi bem na escalada. Melhor ir atrás dela. Tem uma porta depois do abismo. Vamos ver se dá pra subir por lá. Por aqui não vai dar. Os rabotes nos sabotaram. Espera aí! Eu tive uma ideia! Ah, o que tá fazendo? Podemos usar essa balista pra criar um caminho. Podemos usar essa balista pra criar um caminho. Não vai até aqui! Genau! Então vai até aqui! SEO tá começando a esquentar deve tá bom vamos a escalada tá bom eu vou largar aquela coisa era bem pesada já é um começo isso vem na ruína abandonada e assustadora